Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar, fui revivendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ter, nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais, como marcou Me deu amor e paz, depois levou Tendo fingir que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível se você marcou pra mim Porque essa música eu lembrei de uma senhora que eu amo muito, que é a Dona Bernadette Tem o telefone dela, telefone não, tem a foto da Dona Bernadette aí, diretor A Dona Bernadette está fazendo aniversário hoje, ela é lá do Rio de Janeiro E eu fiz questão de mandar a foto dela, aqui ó Que coisinha mais bonitinha essa Dona Bernadette Ela tem, acho que está fazendo, deve estar fazendo, ela está fazendo uns 90 anos Olhando pra cara dela, ela tem quantos anos, Maestro? 95, 96? 82 Hã? 80? Mas nunca que tem 80 Está muito acabadinha pra ter 80 Ela está fazendo uns 96 hoje Coisa mais lindinha, eu sou apaixonado por essa Dona Bernadette Dona Bernadette, eu te amo E essa música ela gosta, uma vez ela falou comigo que essa música faz ela lembrar do marido dela Então, vou cantar pra senhora, Dona Bernadette, essa música, Paixão de um Homem Segura, vai lá Eu vou tentar cantar, que eu não me lembro muito bem da letra Mas eu sei que é mais ou menos assim, ó Amigo Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Amigo Tá certo, maestro? Se esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Essa música é sua, maestro Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Por favor, leve esta carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem E é isso, maestro Tá bom, tá bom Põe a paixão Porta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor Tá bom, tá bom Tem mais vídeo, diretor? Tem, não tem? Ah, sim Eu quero aproveitar a oportunidade Mostra aqui, câmera, por favor Chegaram alguns presentes aqui para mim A pandemia, meu filho Eu vou te falar Lascou comigo Lascou porque Até o ano retrasado Quando não tinha essa Porcaria dessa pandemia Eu ganhava presente Até Mas era tanto presente E agora aí, ó Agora eu ganhei um, dois Presentes Se essa pandemia não acabar Eu vou te falar Estou lascado Então eu quero agradecer Que saudade estar no auditório Com aquelas veias pulando Eu vou dizer Nunca mais Na minha vida Eu vou xingar aquelas veias Nunca mais Quando voltar a plateia De novo Eu quero abraçar Essas veias Toda terça-feira Uma por uma Vai fazer fila assim Vou abraçar Vou tirar foto Porque é ruim demais Ficar sem as veias É ruim demais Ficar sem vocês Se Deus quiser Tudo vai dar certo E nós vamos voltar O nosso programa normal Com a graça de Deus Com plateia A caveirada toda Fazendo aquela farra Quero agradecer Imensamente Ao carinho de vocês No dia 27 de janeiro Agora eu completei 14 anos de padre E eu celebrei a missa Transmitida pela internet Muitas Foram mais de 30 mil pessoas Assistindo Simultaneamente A nossa missa Depois Mais de 300 mil Visualizações Então agradeço Imensamente O carinho De cada um De vocês Que assistiram Que participaram Da missa Em comemoração Meu aniversário De ordenação Sacerdotal Tem algumas imagens Aí diretor Não tem da missa Tem Por favor Vamos lá Seduziste-me senhor Muito mais Do que a ilusão Da riqueza E todos os outros Desejos Essas são imagens Hoje eu posso dizer Com muita alegria E convicção Que sou um homem Totalmente realizado Que sou um padre Totalmente realizado Foi transmitido pela internet Porque não casei Porque não tive mulher Ou não tive filhos E não tive família Não sou um padre Frustrado não Não quis ser padre Para ser carreirista Não quis ser padre Para ser artista Não quis ser padre Para sair da miséria Ou da pobreza Eu quis ser padre Porque o senhor Me seduziu E posso dizer isso Todos os dias Da minha vida Seduziste-me senhor E eu deixei Me seduzir Porque tu fostes Mais forte E tivestes Mais poder Muito mais poder Do que qualquer Preocupação Muito mais poder Do que qualquer Ilusão Da riqueza Aonde convivo também Com pessoas importantes Com artistas Com homens ricos Mulheres ricas Milionários E milionárias Famosos Poderosos Mas isso Não me satisfaz Isso não me engana Isso não me convence Isso não me faz Acreditar Que Eu deixando Meu ministério Poderei ser mais feliz Nunca serei mais feliz Do que sendo padre Nunca serei mais feliz Longe de Jesus Cristo Nunca serei mais feliz Longe da igreja Católica Apostólica e romana Por isso Eu quero dizer hoje Com muita alegria Com muita convicção E com muita humildade Posso dizer hoje Certamente convicto De que faço parte Daquelas pessoas Milhares e milhares De pessoas Que recebem a semente Em terreno bom Ouvem a palavra E ao ouvir esta palavra Recebem e dão Muito fruto Uns dá 30 Outros 60 E outros 100 por um Eu não sei Quantos frutos Eu já dei Ao longo do meu ministério Ao longo dos meus 14 anos de padre Não sei Se dei 30 Se dei 60 Ou 100 Mas sei que Não dando frutos Ao longo desses 14 anos Para os outros Sou convicto em dizer que Recebi de Deus Milhões Vai o nosso olhar De gratidão a Deus Ele é o Senhor de tudo Esse é o padre Paulo Ele nos deu a nossa Primeira vocação Que celebrou comigo E depois nos chamou A vocações Específicas E Segundo Agradecer pelo dom Da vocação A qual nós fomos Chamados um dia Para servir a sua igreja Através do ministério Ordenado Dizia São João Parabenizar Pelos seus 14 anos De ministério De ministério presbiteral Estava ali atentamente Escutando a sua reflexão E a sua vida Demonstra que realmente O senhor foi seduzido Por Deus A sua vida O seu testemunho A sua maneira de ser Realmente Realmente O padre Alessandro Campos A gente vê Aquele artista Na televisão Mas é realmente Um homem De um coração Imenso Um coração Grande Que está presente Na vida De todo mundo Está presente Sobretudo Na vida Das pessoas Mais simples Que sabe dar atenção Sabe dar carinho Sabe dar amor E é um homem também Que sabe aconselhar Eu me lembro que Em muitos momentos Da vida Eu fui aconselhado Pelo padre E ele tem a palavra Certa Na hora certa E do jeito certo Para nos transmitir E quero dizer amigo Que você realmente É um amigo Do coração Que está no meu coração Eu rezo todo dia Pela sua vocação Rezo todo dia Pelo seu ministério Porque O senhor consegue Chegar Aonde muitas vezes A gente não consegue chegar Olha aí Mais de 20 mil pessoas Estão nos assistindo Nesse momento As vezes Aquela dona Maria Que mora naquela Comunidade mais longe Que talvez um padre Nunca foi na casa dela Mas o senhor consegue chegar Através das redes sociais Através dos meios De comunicação Através do seu programa Que leva Não apenas Entretenimento Mas sobretudo A palavra de Deus O evangelho de Jesus Então parabéns amigo Siga em frente A missão A missão é árdua A gente sabe que Nem sempre Nós seremos compreendidos Por todos Há quem tosse Por a gente Há quem não goste Muito do trabalho Mas foi Deus Que te deu essa vocação E realmente Se o senhor Te seduziu Continue levando adiante Esse propósito Que Deus colocou Em teu coração O Brasil inteiro Te ama Como o padre Alessandro Campos Que evangeliza Que leva a esperança Que já tirou Tanta gente Da depressão Que já tirou Tanta gente De fazer besteira Com a própria vida Com as palavras Que o Espírito Santo De Deus Coloca Em seu coração Receba neste momento O nosso abraço O nosso carinho E o nosso afeto E sobretudo Quero falar em nome Neste momento De todos os telespectadores A gratidão Do Brasil inteiro Que neste momento Reza Obrigado padre Paulo Esse é um trecho Da missa Que eu celebrei No dia 27 de janeiro E tive o privilégio De ter o padre Paulo Comigo E dois dias depois Ele celebrou nove anos De sacerdócio E ele presidiu E eu concelebrei com ele Então certamente O senhor está nos assistindo O padre Paulo É da diocese de Caetité Na Bahia Nos conhecemos Desde quando ele me apresentou A Zélia Há quase seis anos atrás Que hoje trabalha comigo Desde então Ficamos bons amigos Porque o primeiro show Que fiz na Bahia Foi na paróquia dele Então agradeço O seu imenso carinho O seu respeito A sua admiração Um abraço aqui Para a sua família Sua mãe Seu pai Seu irmão Para a sua tia Que eu visitei agora Recentemente Seus sobrinhos Uma benção Muito especial Para vocês E muito obrigado Pelas palavras E ao término Dessa sua reflexão Desse seu agradecimento Desse seu elogio Me lembro sempre Da música Que cantei No dia da minha ordenação Sanseiro do Tal Que é mais ou menos Que é mais ou menos assim Não dá Mas pra voltar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor De Deus Muito bem E aprende E o barco sou eu E o barco sou eu E o barco sou eu E o barco sou eu